Banda Nosso Som Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz oposição naquele pique na coreografia Então senta e faz oposição naquele pique na coreografia Sinto com amor porque sem amor há dois tempos Então senta, então senta, então senta Sinto com amor porque sem amor há dois tempos Então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Repertório diferente atualizado Vem com o gordinho Vem com a gente Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz oposição naquele pique na coreografia Então senta e faz oposição naquele pique na coreografia Sinto com amor porque sem amor há dois tempos Inconcita, Inconcita, Inconcita Sinto com amor porque sem amor há dois tempos Inconcita, Inconcita, Inconcita Sinto com amor porque sem amor há dois tempos Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Música